Música Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição alimentando sua família Segunda-feira dia 11 de novembro Vamos meditar o evangelho hoje Com o evangelista São Lucas no capítulo 17 Versículos de 1 a 6 Proclamação do evangelho de Jesus Cristo Segundo São Lucas Glória a vós Senhor Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos Inevitável que aconteça escândalos Mas ai daquele que produz escândalos Seria melhor que ele fosse Que lhe amarrasse uma pedra de moinho no pescoço E o jogasse no mar Do que escandalizar um desses pequeninos Presta aí atenção Se o teu irmão pecar Repreende-o Se ele se converter Perdoa-lhe Se ele pecar contra ti sete vezes num só dia E sete vezes vier a ti Dizendo Estou arrependido Tu deves perdoá-lo Os apóstolos disseram ao Senhor Aumenta a nossa fé O Senhor respondeu Se vós tivesses fé Mesmo pequena como um grão de mostarda Poderias dizer a esta moreira Arranca-te daqui E planta-te no mar E ela vos obedeceria Palavra da salvação Glória a vós Senhor Se pecar contra ti sete vezes num só dia E sete vezes vier a ti Perdoa-lhe O Evangelho nos fala De três temas importantes Em primeiro lugar De nossas atitudes Desesperante As crianças Sem outras ocasiões Elogiaram a infância Nesta somos advertidos do mal Que podemos ocasionar-lhes Escandalizar Não é alvoroçar Ou estranhar Como às vezes se entende A palavra grega usada pelo evangelista Nos chama a atenção E mostra que significa Objeto que faz tropeçar Ou escorregar Uma pedra no caminho Ou uma casca de banana Para ficar mais claro Devemos respeitar as crianças Ou até mesmo aqueles que estão abraçando a fé É inevitável que surjam ocasiões de pecado Mas há daqueles que as provocar Jesus lhe anuncia Um castigo tremendo E o faz com imagem Muito eloquente Ainda se encontram Na terra santa Pedras de moinhos antigas É uma espécie de grandes De diábolos São parecidos também Em tamanho maior Aos colares que se colocavam No pescoço Aos transeuntes Introduzir a pedra No escandalizar E tirá-la na água Atirá-la na água Expresso um terrível castigo Jesus utiliza Uma linguagem Quase de humor negro Pobre de nós Se Damos As crianças Pobre de nós Se Iniciarmos No pecado Introduzi-los no pecado E há muitas formas De prejudicá-los Mentir Ambicionar Triunfar Injustamente Se dedicar A necessidades Que satisfaçam Sua vontade São formas De escandalizar Em segundo lugar Nos chama a atenção Para esse segundo tema O perdão Jesus nos pede Que nos perdoemos Tantas vezes Como Seja necessário E ainda no mesmo dia Se o outro Está arrependido Apesar de que Nos magoe A alma A pessoa Se teu irmão Pecar Repreende Se ele se arrepender Perdoa-lhe O termômetro Da caridade É a capacidade De perdoar O termômetro Da caridade É a capacidade De perdoar O terceiro tema A que somos chamados A refletir É justamente A fé Mais que uma Riqueza De entendimento No sentido Meramente humano É um estado De ânimo Fruto da experiência De Deus De poder Obrar Contando com sua Confiança A fé É o início Da verdadeira vida Diz Santo Inácio De Antioquia Quem age com fé Consegue coisas Assombrosas Assim expressa O Senhor Ao dizer Se tivesses fé Mesmo pequeno Como um grão De mostarda Poderias dizer A esta Amoreira Arranca-te daqui E planta-te No mar E ela Vos Obedeceria Então a fé É justamente Obedecer Está disponível A força A vontade De Deus Então a frase Chave Em que podemos ver Neste evangelho É justamente Este convite A cautelaivos Se teu irmão Pecar contra ti Repreende-o Se ele se arrepender Perdoa-lhe Em termos práticos Em termos práticos Esta palavra Perdão Que permeia Os temas todos Significa Abrir mão Do direito De mover Uma ação Contra o ofensor É um ato Da vontade Não das emoções O plano de Deus Para o perdão Há uma ofensa De ambas as partes Um novo começo Rumo a uma vida melhor O perdão de Deus É a remoção Da culpa E da penalidade Total De nossos pecados Sem qualquer Merecimento Nosso O perdão É necessário Porque as ofensas São muitas Jesus disse É inevitável Que venha o escândalo Mas ai do homem Ai daquele Que provocar o escândalo Nos ofendemos E somos ofendidos Este é um problema Comum nas relações Humanas Dentro da comunidade Ofendemos os outros Por atos Atitudes Ou palavras O cristão sincero Deve ser cuidadoso Para não ofender Nem sentir as ofensas Pelos atos Dos outros Isso requer Uma vigilância constante Vigiai e orai Para não caídes Na tentação A divertir o Jesus Por isso que somos chamados A ter este pleno cuidado Estar sempre vigilantes Para não cair Nos escândalos Ou tentações Mas manifestar sempre a fé Na pessoa de Cristo Feliz e abençoado dia Oferecimento Panificadora São Vicente 50 anos de tradição Alimentando sua família O que nãoあれ Ou estamos Afinal Ou 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 Ou